Salve aí galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez a gente tamo começando o carro vlog, é assim mano, diferentão Já tamo começando logo no carro vlog já galera Então galera, já peço pra vocês, vamos se inscrever no canal, vamos ativar o sininho E compartilhar pra geral aí mano, chama seus amigos, seus primos, seus familiares Pra vim dar aquele rolê pesado de Voyage 85 com a gente, demorou? Vamos desse jeito Hoje Minha prima noivou, tá ligado? E a gente tamo indo pra uma chacra aí Uma chacrinha chave, tá ligado? Piscinona, calorzão desse, verão chegando aí né Verão já chegou pelo jeito, porque tá calor pra caramba E a gente tamo indo lá A gente vamos passar ali no posto primeiro ali pra colocar uns 10zão de combustível né velho Porque eu já tinha colocado uns 20zão, mas eu vou colocar mais uns 10zão só pra complementar Pra não faltar mesmo velho, porque o bagulho é no meio do mato Então vocês sabem como que é né, se acabar o petróleo lá, vai tá na roça tio E é isso aí, vamos deixando o like galera, compartilha aí velho Que isso aí fortalece a gente demais E os likes também ajuda demais Vou no postinho ali Vou colocar uns 10zão A gente colocava antes muito 10zão, 10zão, 10zão Aí a gente começou a trampar, agora é 20, 30 Mas hoje eu vou colocar 10zão, porque eu já coloquei 20 E não andei com o carro A gente vai colocar só pra complementar, tá ligado E é desse jeito que a gente vai mano Só de buenas Suave, colocar uns 10zão aqui velho, delay Tá ligado Quanto tá os money aqui? Só de 2 conto filho Vai tá assim agora, só corta os 2 real Pô Walter, você coloca 10zão de álcool pra mim cara Isso Só pra complementar aí mano, tá ligado Vai dar uns 3 litros Deu 3 litros e pouco aí galera, tá ligado Certinho, valeu, obrigado Vamos embora aí galera E vamos embora Primeira vez que a gente abastece com a camerinha na cabeça no posto Não sei se o cara ficou meio constrangido né mano Mas da nada não irmão É de boa O importante é ser feliz E vamos pegar uma pistinha ali galera Vamos pegar uma pistinha que o negócio é meio longinho Então dá pra vocês seguir curtindo Eu falei não, eu vou gravar né velho Porque você é louco que eu vou perder a oportunidade de não tá gravando Ah tá E vamos que vamos, estralando aí velho O Catia tá fazendo ali mano Você é louco Só de buenas Pegando uma pistinha Braba Vamos voltar pro lado aqui de boa Eu já não vou correr muito não, tá ligado Oi de buenas Tranquilex E galera deixa seus comentários mano Que isso aí é muito importante Eu leio todos E eu me inspiro nos comentários aí velho Então deixa seu comentário aí Que fortalece demais a gente Na caminhada E é isso aí Vamos só de boa ali Tem uma placa de 60 na pista né Porque aqui passa vários cavalos Tá ligado Das fazendinhas que tem aqui ó Vários cavalos Vários bichos Então tem muito acidente aqui nessa via aqui Chega um buraco também Essa pista aqui ó Vamos embora Com muita paz No coração Eu espero até o final desse ano Chegar a 7 mil inscritos Vamos ver aí o que vai acontecer né O youtube também tá com bug Tá desinscrevendo todas as pessoas Não é só no meu canal Vários canal Tá desinscrevendo várias pessoas Não sei o que tá acontecendo Esse bug aí já aconteceu uma vez No youtube aí Vários youtubers grandes Perderam vários inscritos também E tá acontecendo novamente Vai fazer o que né velho Vai saber o que que pega Vai fazer o que tá acontecendo Aí vamos de Buenas Eu tenho que encher meu pneu também velho Falando nisso O pneu tá um pouquinho murcho Só de boa né mano Curtindo a paisagem Tchau Tô quase perto aí, demorou? Certinha, certinha Para nós entrar aqui na bagaça Vamos que vamos Conto com o like de vocês aí, galera Colezinho pesado Vamos pegar agora uma parte de terra Tá ligado? Tem uma partinha de terra aqui O negócio é chave Cheio de buraco também Tem que ir desviando Se não, velho Ferra tudo o carro, tio Vai da hora Eu curto dirigir em rua de terra, hein, galera Falar para vocês Eu acho muito brisa o negócio, tio E aí, cavalinho Que cavalinho aí, ó É burro? É burro? Ô, jeg Acho que é a mesma coisa Jeg e burro, acho que é a mesma coisa, né Dá uma brisada de vez em quando, né, galera Aí é buraqueira, velho Você é louco Pensa se você passa aqui correndo Aqui, mano Bagaça tudo E ali na frente a gente vai finalizar o vídeo Demorou, galera? Porque já deu uns minutinhos bons aí Quantos minutos deu? Já deu oito minutos e pouco Já vai para nove minutos Vídeo pesado Muitos não assistem até o final, né? Mas Por isso que a gente finaliza antes Antes dos dez minutos Porque muitos não assistem, tá ligado? Fica meio brabo, né? Mas é isso aí, galera Vamos finalizando o vídeo por aqui E é isso aí Deixa o like Compartilha para os seus amigos aí Vamos, é nóis Obrigado pelo apoio de vocês Obrigado pela força Tamo junto É nóis Fui, mano Fui, mano Fui, mano